Aô moçada, esse aqui é o meu maior sucesso, Bambu Lascado Gigiigiinho, só em seus teclados, deixe o Bambu Lascar Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado O forró aqui hoje vai ser de lascar, chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar, a nova dança do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Morena chega aí e vem dançar, a dança do Bambu Lascado Loirinha vem pra cá pra requebrar, a nova dança do Bambu Lascado Aí lascou mesmo, hein? O Bambu Lascado 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 A CIDADE NO BRASIL